Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Hotel Transilvânia 3 Férias Monstruosas e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sobre esse filme. Fica ligado aí! Bom, esse filme é distribuído pela Sony Pictures Animation e a gente já estava super animado para ver esse filme porque o trailer já indicava que ele ia ser muito engraçado. Bom, e aqui a gente vê o Drácula se sentindo sozinho, né? E a filha dele resolve então em segredo organizar um cruzeiro para ele se divertir junto com toda a família, né? E lá o Drácula vai acabar se apaixonando pela comandante do navio, né? E claro, a família toda vai se divertir e a gente vai se divertir ainda mais junto com eles. Bom, tudo isso estava no trailer, né? Então não é nenhum spoiler aqui. E o roteiro é muito cuidadoso, ele traz piadas hilárias e ele faz com que a gente se envolva muito com o filme. É, o roteiro ele cria algumas situações que ajudam a explorar bastante as características de cada personagem de uma maneira, assim, muito criativa e engraçada mesmo. A gente vê ali o Drácula, o vovô, o cachorro pipi... A Mavis, a múmia, o Blobby... É, e o roteiro ele é um pouquinho previsível, né? Mas isso não estraga nem um pouco a experiência que a gente tem no filme. E os diálogos são inacreditáveis. É impressionante, eles conseguem fazer piadas para as crianças e para os adultos. E eu simplesmente amo quando eles conseguem abranger e alcançar tanto adultos quanto crianças na mesma sala de cinema. Bom, e o visual do filme ele é espetacular, né? O traçado ele é muito convidativo, é muito divertido. A gente se apaixona por alguns personagens, é impressionante. As cores são muito vibrantes, fica tudo muito bonito. E algumas expressões são simplesmente impagáveis. É, a gente ri ali nos detalhes daquelas expressões, nos movimentos, nos diálogos engraçados. Tá muito bem feito, né? E o som é muito marcante. É impressionante, assim, a força que essas músicas têm nesse filme. É, o filme todo tem um tom muito animado, assim, com uma pegada de férias. E olha, tem uma cena ali de uma batalha de músicas que é de chorar, de rir, assim. É muito legal. E o voice acting tá muito bom. A gente pega o Adam Sandler fazendo o Drácula, que fica hilário. E pega a Selena Gomez fazendo a Mavis. Então fica muito bom. E na versão brasileira, a dublagem ficou por conta de alguns dubladores mais experientes, né? A gente tem aqui o Alexandre Moreno, a Fernanda Barone, a Miriam Fischer, o Guilherme Briggs. Então são todos os nomes que são já referências da dublagem brasileira. E a nossa nota final pro filme Hotel Transilvânia 3 Férias Monstruosas é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!